E eu comprei um carro para ele, eu dei de presente para ele, eu não quero falar sobre isso, para parecer ostentação, é um carro bom, carro muito bom, e a gente foi nessa loja com um carro, você sabia que ele gostava? Era o sonho da vida dele, eu falei, eu vou dar esse carro para ele, e eu sou muito boa, eu sou formada de administrador, eu sou muito boa com finanças, com vestimento, com pegar o dinheiro daqui, pôr ali, guardar, fazer consórcio, eu falei, vou comprar esse carro como se eu estivesse comprando um Civic, e vai ser o carro da vida dele, e vai dar tudo certo, e consegui. No dia que a gente foi, e ele estava vendo, do mesmo jeito que ele fez com a BM, ele estava vendo com esse carro, então ele ficava olhando, tipo, carro 1916 de colecionador, será que está 8 mil, 8 mil dá, né, para comprar, porque o carro não anda, amor, esse carro é aquele que você põe na parede, né, são as pessoas que tem a garagem de vidro, que põe na parede, nossa garagem é a garagem do prédio, não vai dar certo, e aí eu falei, eu vou fazer surpresa para ele, vou comprar o carro, vou comprar o carro zero, e aí eu fui, e eu me visto, e vocês estão me vendo, tá, Paulo se vede, e vocês estavam vendo ele, né, ele põe a camiseta dele, um short, é o mesmo short cinza rasgado, o conga dele, eu joguei fora 12 vezes, ele põe buscar 12, ele treina com aquilo, ele ganha tênis de todas as marcas para treinar, para sair numa foto com o tênis, que deram para ele, ele põe o conga, ou ele põe a foto e põe o conga, então, assim, ele põe o mesmo tênis, e aí eu falei, cara, a gente vai num lugar legal, você não quer, não, eu vou assim, acabei de treinar, falei, não, amor, vamos, bom, a gente vai jantar, eu tô ótimo, sempre jantei assim com você, e eu sempre permiti que ele fosse quem ele é, vai do jeito que você quiser, né, pra mim isso é indiferente, eu falei, beleza, vamos embora, ele tava com roupa de treino, chinelo, e uma toquinha, parecia de natação, inclusive, a toquinha dele, que é aquela toquinha horrorosa, que ele usa para não cair o cabelo para treinar, a gente entrou numa baita loja de carro importado, já tava comprado, eu decido que tava comprado, eu decido, meu carro, ele entrou atrás de mim, vieram três seguranças em cima dele, senhora, senhora, já estamos resolvendo aqui o problema, e os caras olhando pra ele, e aí, mano, e ele desse jeito, né, e aí, meu, aí eu falei, cara, não é possível que ele tá fazendo isso, né, que a galera vai fazer isso mesmo com ele, aí eu falei assim, ah, ele tá comigo, ah, ok, aí o cara pegou e fez assim, ele é, eu falei, meu personal trainer. Não vou queimar meu filme, né, agora vamos pagar um pau pra ele, eu falei, ele é meu treinador, ah, é, eu falei, é meu treinador, aí sentei, chamei o cara, falei, ah, eu vim buscar, eu fiz a compra assim, assim, assado e tal, não sei o quê, os seguranças todos sorrindo, olhando pra minha cara, eu falei, pode entregar a chave pra ele, que é dele. Pro personal trainer. Eu tô dando de presente pra ele, o Paulinho olhou pros caras e falou assim, eu pego gostoso. Mano, ele não existe. Eu falei, gente, e aí eu queria morrer, né, porque não foi, eu só queria dar de presente pra ele. Falei, ah, eu não vou explicar nada, e meu marido, falei, é meu treinador, porque ela que eu vi que a galera tava, né, e ele também, ele falou, não fala nada. Aí, ele tava com tudo planejado pra falar, eu pego ela gostoso, só pra poder entrar no carro. Aí, ele viu, e foi muito incrível. Que legal. Ele queria que eu chegasse nesse momento, ele queria falar, você não vai contar a vida pessoal, eu vou te ouvir. Gente, vocês cortam tudo isso, né, gente? Já tava dando tacardia, só de pensar a minha história na rede social. Tchau. 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 Tchau.